E aí pessoal, Leo aqui! Mais um vídeo de Factory Bob's Mod no canal. Estamos aí, prestes a sofrer uma grande alteração no nosso mapa aqui. Vocês estão vendo que os modos estão um pouquinho diferente do que vocês estavam acostumados a ver nos vídeos anteriores. Por que que ele tá assim? Porque já há algum tempo eu venho reclamando para vocês que eu tava achando a minha modulação cagada pra caralho. Esse modelo de módulo aqui, ele não... além de não ser bonito, eu não sei, ele é ineficaz, porque eu não tenho espaço de fila, né, pra trens. Eu não tenho... nesses módulos pequenos aqui, ó, eu não tenho tanto espaço assim pra... pra descarga, então... Então eu espero que vocês não estejam ouvindo o cachorro do vizinho uivando. Parece um filme de terror aqui, aqueles... aquele cachorro uivando do Chapolin, tá ligado? Então, esse módulo do jeito que tava antes, não tá no meu agrado. Não tô curtindo jogar dessa forma. Tá feio pra porra esse mapa. Antes eu tava começando a gostar dessas linhas de trem aqui principais e tal, assaltatória, não sei o quê, mas... Eu... eu decidi que eu vou refazer toda a modulação. Eu não vou fazer mais local pra mineração, não vou fazer mais local pra construção. Eu vou fazer um mapa completamente de módulos. O que que isso significa? A mineração, o local onde eu vou extrair minérios vai ser módulo. O local onde eu vou construir as coisas também vai ser módulo. Então, aos poucos, o mapa vai ficar 100% feito de módulos. Então, eu preciso refazer toda essa modulação. Eu já fiz uma parte dela. Vocês estão vendo que eu... os módulos tão bonitinhos aqui. Por que não tá vindo carvão pra cá? Ah, rapaz, falta um... rolê desse aqui, ó. Agora sim. Deixa eu apertar o mapinha aqui. Vocês estão vendo aqui... Aqui, você lembra do módulo de placa de circuito básica? Antes, os meus módulos estavam assim, ó. Só com a lateralzinha, né, construída. Agora não. Eu já comecei uma reconstrução, já comecei um retrabalho aqui. E o módulo vai ser... deixa eu pegar um módulo em branco, ó. Ele vai ser assim. Esse módulo, ele é baseado numa ideia que deram no grupo do WhatsApp do Factório Brasil. Rafael Mourão, mestre dos módulos aí, mestre do joguinho, ó. Deu essa dica de fazer esses cruzamentos aqui. Onde o trem só tem um... dois caminhos pra ir, ou ele vai pra frente, ou ele vai pra direita. Ou seja, se ele quiser ir pra esquerda, ele vai ter que fazer a volta aqui e entrar reto aqui, ó. Aí daqui ele faz a volta e vem pra cá, por exemplo. Ou pra cá. Então, dessa forma, acho que os treinos vão fluir um pouco mais tranquilo. E aqui, nos cantos, eu fiz esse modelo de curvas aqui pra quê? Esse acesso aqui é pro trem dar a volta no módulo, se ele precisar. Aqui, um acesso pra estação de descarregamento aqui. A mesma coisa em todos os módulos. A gente tem uma curva de acesso a estação e uma curva pra circular o módulo. Ele tá 100% simétrico, eu acho. Eu espero que esteja. Só essa parte aqui da esteira, aqui eu vou... eu tô completando ela até, né? Eu tô completando ela até o fim. Ele faz toda a volta. Aí, dessa forma, eu não preciso ficar trazendo carvão pra todo mundo. O que que eu faço? eu pego a esteira que tem carvão em um único módulo, pra abastecer trens, né? E eu faço esse jump aqui de um módulo pro outro, sem atrapalhar o meio do caminho. E esse carvão, ele circula todo o módulo, tá? Pra abastecer todos os trens, todas as locomotivas com combustível, que por enquanto tá sendo carvão, logo mais a gente troca pra... pra combustível sólido, né? Vai agilizar um pouco nosso trampo. Então, o que mais? Aqui, cada estação, eu vou usar um único vagão, tá? É uma locomotiva e um vagão. Então, dessa forma, esse espaço aqui eu consigo colocar três locomotivas com três vagões, ou seja, um trem descarregando e se eu precisar, eu consigo por mais dois esperando, tá? Dessa forma, eu consigo fazer o minério aqui, o recurso fluir muito mais rápido, muito mais... muito mais... de forma mais ágil, né? Um exemplo aqui interessante que eu fiz diferente é aqui, ó, na placa de vidro, porque aqui ele não tava chegando minério em todas as fornalhas, então eu coloquei um descarregamento de quartzo aqui e outro desse lado, tá? Aí, o do lado de cá alimenta dois setups de fornalha e o do lado de cá alimenta mais dois. Provavelmente eu vou ter que fazer a mesma coisa nos outros, tá? Esse aqui, tá, todo lado tá dando conta porque eu não tô tendo vazão, eu não tô usando essa placa, essa placa de chumbo, né? Eu acho... Eu não me lembro. Então aqui a gente tem um módulo de tijolos, vocês estão vendo que o módulo tá bonitinho, produçãozinha centralizada com todas as fornalhas colocadas, módulo de chapa de cobre, módulo de estufa, tá? Tá muito mais bonito, muito mais interessante dessa forma, o módulo totalmente completo, sem espaço sobrando. Eu usei, literalmente, de fora a fora, ó, sinal de trem, aí já começa a tubulação e vem até essa esteira aqui e sinal de trem. Não tem mais espaço pra passar um wi-fi aqui nessa porra. Então... Aqui faltam umas estufas com receita, né? Depois eu coloco. Só consigo copiar aqui. Consigo. Então aqui embaixo eu continuo fazendo as mudas, tá? As mudas são entregues nas estufas. A tubulação passa água que vem daqui. E esse setup aqui, ó, ele tá única e exclusivamente pra reabastecer o... as mudas, tá? É exagerado isso aqui? É. Talvez eu faça um divisor aqui pra ajudar a alimentar o carregamento de madeira, mas eu acredito que não seja necessário, não. Eu acho que tá produzindo bastante aqui. Eu acho que não vai ser necessário. Aqui eu já mostrei a placa de circuito básica. E... Eu já mostrei, por enquanto, todos os módulos que eu já refiz, tá? Eu tô, aos poucos, removendo... As marcações que eu tinha feito. E eu vou fazer mais módulos aqui. Dessa vez eu vou... Refazer o processamento de água pura, tá? Eu não vou fazer os dois processamentos no mesmo módulo. Eu vou fazer separado. Muito por conta da entrega de material, tá? Porque nesse módulo que eu fiz aqui, eu só tenho quatro estações. Então, aqui eu precisaria de um, dois, três, quatro, cinco estações. Porque aqui eu trago carvão pra poder fazer sal nas fornalhas. Então... Na verdade, eu poderia fazer uma gambiarra e trazer o carvão do abastecimento dos trens, né? O que não é uma ideia tão ruim. Mas não fica... Não fica legal. Acho que... Você ter o ingrediente usado no módulo vindo de trem, fica padronizado, né? A gente evita fazer gambiarra. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fazer um módulo produzindo hidrogênio e oxigênio. E um outro módulo produzindo oxigênio e cloro. Eu acho que vai ficar bem melhor assim. Eu vou ter menos estações, menos bagunça no módulo. Eu vou poder eliminar esse módulo gigante e colocar os dois no lugar. Tá? E... Fazendo esse módulo de água pura, talvez eu já faça um módulo de combustível sólido totalmente produtivo. Pra gente poder alimentar as locomotivas de todos os módulos com combustível sólido. Isso já vai ser um avanço bem cabuloso. Mas... Sendo assim, vocês estão percebendo que eu vou ter trabalho pra caralho, né? Eu vou ter muito trabalho. Fazer... Isso que eu estou fazendo aqui não é brincadeira. Estou gastando muito do meu tempo refazendo essa modulação. Mas eu acho necessário pra trazer vídeo da hora pra vocês. Esses meus módulos estão extremamente ineficazes, ineficientes e não está me agradando. Não está da hora. Tá? Eu quero trazer um conteúdo legal pra vocês. E eu acho que isso é necessário. Beleza. Eu vou ficar por aqui. Eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês da reconstrução dos módulos. E... Mas eu vou deixar em timelapse pra vocês até o fim do vídeo. Eu quero agradecer a quem assistiu até aqui. De coração. Vocês que me dão essa força no canal. Fazem ele funcionar. Tá? E pra mim isso não tem preço. Vocês me ajudam demais. Isso me estimula muito a continuar trazendo conteúdo, tá? E não deixa de conferir mais vídeos do canal, tá? Eu tenho aí... Eu fiz uma análise bem louca do novo jogo do Diablo 4, né? Eu analisei aí o trailer. O trailer que foi anunciado e o vídeo gameplay, o primeiro vídeo gameplay que eles divulgaram, tá? Eu vou continuar trazendo sempre que possível conteúdo de Diablo 3, pra quem curte também, né? Junto com o Jefferson. E... Tem vídeo pra caralho de Dauntless. Tem... Tem todo o primeiro jogo de Subnautica, que eu gosto pra caralho. É um jogo muito bom. Tem muita partida de Overwatch, tá? Tem... O Factório Vanilla. Eu tô jogando o Factório Vanilla sem usar canos e sem usar esteiras subterrâneas. Vocês precisam conferir esse trampo, que tá muito louco. Eu tô tendo que refazer todas as blueprints do jogo que eu já tinha. Muitas delas até de cabeça, nem... Nem precisava consultar nada pra construir de tão... Cansado de fazê-las que eu tava. Dessa vez tá sendo um desafio muito maior. E tá sendo realmente uma série espetacular. Eu tô curtindo demais, tá? Tô fazendo uma... Uma fábrica bem grande, bem megalomania, que eu acho que vocês vão curtir. Dá essa chance, tá? Vou deixar sugestões pra vocês no card, aqui no cantinho do vídeo. E eu gostaria que vocês... E se você não for inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever e de ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar mais conteúdo. Atualmente eu tô postando vídeos fixos toda terça, quarta e sexta, tá? De quinta-feira, sempre que dá, eu posto uma partidinha da campanha de Diablo 3. Enquanto não sai o 4, né? Quero muito continuar gravando... Voltar a gravar... É... Overwatch. Overwatch é um jogo que eu amo de paixão, que eu adoro. E eu não tenho jogado muito ultimamente, mas eu quero muito voltar. Quem se animar a voltar comigo, me adiciona aí, vamos jogar junto, tá? E... E é isso, espero que vocês curtam a time-lapse aí. Grande abraço pessoal, bom jogo a todos. Ah, mais um aviso. É... Sendo assim, como pode ser que eu demore um pouco pra concluir essa modulação aqui... Eu, eventualmente, posso... Pode ser que eu não consiga postar o Bob's Mod toda sexta-feira fielmente. Eu tenho o... Os vídeos anteriores que vocês assistiram, os últimos dois ou três vídeos, são vídeos adiantados. Ou seja, eu já tô trabalhando a modulação há algum tempo. Mas, como vocês sabem, eu já falei muitas vezes. Meu tempo de gravação, meu tempo de jogo não é tão grande assim. Então, eu tenho que cuidar bem dele. Eu preciso otimizar ele o máximo possível. Então, eu já tô trabalhando essa remodulação há umas duas ou três semanas. Então, daqui em diante, eu não tenho mais vídeos adiantados gravados de Bob. Ou seja, até eu terminar essa reformulação dos módulos, pode ser que vocês fiquem sem vídeo de Bob's Mod. No lugar, eu vou tentar postar pra vocês vídeos de Factory Vanilla. Tá? A sequência da série sem canos e sem túneis, que também tá foda pra caralho. Eles não vão se arrepender de dar uma chance pra essa série que tá bem louca. Tá? E eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Deixa seu comentário, deixa seu feedback pra mim. Agora sim, eu espero que vocês fiquem com Deus. E um grande abraço. Bom jogo a todos, pessoal. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí